Bom, a gente poderia dizer que o ministro Edson Fachin deu o troco? Fez o quê? Deu o troco? Deu o troco. Ele usou as prerrogativas do Regimento Interno Supremo para superar um obstáculo que ele via à frente das decisões dele. Aquela maioria na segunda turma já estava consolidada com a tese de que prisão preventiva não pode ser tão alongada quanto está acontecendo na Lava Jato. Então, ele levou para o plenário definir quais são os parâmetros da prisão preventiva. Isso é uma decisão importante porque, além de superar essa maioria que estava ali formada na segunda turma, vai formar, com a maioria do plenário, do Supremo, uma definição de parâmetros para prisão preventiva. O que eu acho que é importante porque aí dá uma normalizada nessa questão que é muito criticada na Operação Lava Jato, mas, ao mesmo tempo, é muito necessária para evitar que membros de organizações criminosas que já estão condenados e tal, fiquem soltos para impedir a apuração de viar provas e coisas desse tipo. Agora, qual é a sua avaliação, Merval, se é possível fazer isso? Que no plenário do Supremo, com os 11 mil, três votos contra essas prisões preventivas, já tem, já tem, né? Que é o Jean-Marc Mendes, do Toffoli e do Levantói. Já tem dois a favor das prisões preventivas, que é o Fachin e o Celso de Mello. E os outros seis, você tem alguma ideia? Podemos especular? Olha, é difícil, mas eu acho que a maioria do plenário é favorável à Operação Lava Jato. Quer dizer, não vê a operação, não vê abusos na Operação Lava Jato do jeito que ela está feita. Pode ver alguma coisa para dar uma acertada, né? Mas, de maneira geral, acho que a ideia é permitir que a Lava Jato continue tendo o êxito que está tendo. E o juiz César de Moura hoje, num despacho sobre a nova operação, a asfixia, né? Que está investigando mais corrupção. Então, ele faz uma defesa veemente da necessidade das prisões preventivas, justamente para evitar que os criminosos continuem agindo. A Operação Asfixia mostrou que esses criminosos que atuavam na Petrobras continuaram recebendo propina até 2016. Quer dizer, em plena Operação Lava Jato, depois do mensalão, continuavam recebendo. E hoje o procurador da Petrobras disse que é muito difícil que tenha sido tudo limpo. Que é preciso tomar cuidado, porque ainda é possível que haja os temas criminosos atuando dentro da Petrobras. Ainda hoje. Então, essa é uma prova de que é preciso dar parâmetros à prisão preventiva, mas que ela é um instrumento muito eficiente, muito necessário para as investigações. É, o que ele também falou, Sérgio Moro, que as prisões preventivas interromperam diversas operações fraudulentas, inclusive descobriram, por exemplo, o caso clássico da Odebrecht, né? Quer dizer, a prisão preventiva de Marcelo Odebrecht acabou levando à descoberta de todo aquele processo, do departamento de propinas e tal, e levou às delações, né? O José Dirceu continuou recebendo tropinha depois de condenado no mensalão, e tanto que foi condenado no Petrolão em seguida, continuava agindo, continuava atuando nesse esquema. Bom, tem prazo para essa decisão aí, essa votação do Supremo? Não. Agora vai, fica com a ministra, fica com a Carmen Lúcia e ela que coloca, né? Isso, exatamente. Como ela está muito incomodada com essa situação, com essa disputa de interpretações e tal, pode ser que ela veja a necessidade de colocar rapidamente, mas vai ser só em junho, porque a pauta de maio já está feita e ela anuncia a pauta do mês seguinte com muita antecedência. Então, daqui a pouco nós saberemos se a gente vai entrar na pauta de junho ou só mais adiante. Ah, bom, então, enquanto isso, prevalece a decisão do ministro Fachin, quer dizer, o habeas corpus do Palotti, por exemplo, está negado. É, ele continuou preso, continuou preso. Por isso que eu acho que ele ficou muito afobado ao dispensar o advogado especialista em delação premiada. Ele contava com o recurso à segunda turma e contava com a decisão da segunda turma. Agora não tem mais prazo para ele. Tá certo. Ele vai ter que repensar. É, tá certo. Merval Pereira, obrigado Merval, até mais. Até mais.